Olá meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais uma rotina aqui do meu lar. Meninas, a chuva não para, de jeito nenhum. Olha, tá chovendo bastante, aí na cidade de vocês tá chovendo? Porque aqui, gente, tá desde o ano passado chovendo e não para não. Cada vez mais que pensa que para, volta a chuva. Aí para um pouquinho, volta de novo e volta com toda a força total. Dei uma lavada na roupa, estendi ali, mas é o que? Vou ter que estar lavando aos poucos. Dei uma penteada no meu cabelo, dei uma lavadinha bem básica nele, tô esperando ele secar. Dei uma arrumadinha aqui, olha, na cozinha. A casa tá toda arrumadinha, toda organizadinha. E quero compartilhar com vocês uma coisa que eu comprei, que chegou ontem pra mim. E vocês sabem, né? Qualquer coisa que eu compro ou eu ganho, eu gosto de compartilhar pra vocês, tá? Interessado? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Eu comprei na Shopee, eu achei lindo pra quem é mamãe, pra quem não é. Então, comprei pra poder mostrar pra vocês, tá? Parece que a qualidade é boa, tá? E eu vou usar aqui, antes de eu colocar ele, eu vou mostrar pra vocês como chegou, tá? Antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comente aí o que vocês estão achando. Como tá na cidade de vocês? Tá chovendo muito, porque aqui tá a pé d'água. Eu tô até preocupada porque aqui, gente, na nossa cidade tem um rio e qualquer coisa que quando chove bastante, enche. E tem alguns lugares também que enche também. Então, tô até preocupada porque tem algumas casas, né, que ficam praticamente do lado do rio. E quando acontece isso, entra água nas casas também. Então, assim, é um início do ano novo muito bom, né? Com essa chuva. É bom, é chuvinha, é legal pra refrescar e tudo, mas não direto, né, gente? Porque você fica presa. Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar algumas coisinhas pra mim, porque eu quero fazer academia, gente. Então, eu falei com vocês, eu comprei roupas de academia, já me inscrevi, não deu pra me mostrar lá, porque foi muito rápido. Mas só que eu preciso comprar algumas coisas pra me começar já a fazer. E quem disse que a chuva deixa? Porque meu marido tá indo com carro pra trabalhar. E como eu vou com essa chuva aí, não tem como, não dá pra fazer nada. Prende totalmente a gente, tá bom? Vamos lá que eu quero mostrar pra vocês as coisinhas. É duas coisinhas que eu comprei, mas eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Vou colocar vocês aqui num tripé e vou pegar pra vocês verem. Então, meninas, não reparem se tiver barulho de chuva aqui, porque como eu falei com vocês, tá chovendo bastante. Gente, eu queria esse negócio há muito tempo, eu tava namorando há um ano, isso mesmo, gente. Há um ano eu tava namorando, eu sempre falava assim, ah, eu vou comprar. Sempre deixava no meu carrinho e nunca pegava. Comprava outras coisas, mas eu nunca pegava. Até que, infelizmente, aconteceu de um imprevisto muito legal de uma promoção e comprei. Que são, gente, colares, quem gosta de colarzinho, eu amo, adoro. E agora que eu tô de férias aí, que eu vou aproveitar, vou me jogar pra usar mesmo. Isso, gente, eu falei com vocês que é mamãe, mas quem é titia também pode usar, tá? Por exemplo, eu tenho dois menininhos. Então, eu peguei dois meninos. Mas quem é tia de menino ou de menina, pode pegar também a correntinha, né? A correntinha não, como se fala, o pingente, né? Uma menina e um menino. Gente, olha, meu cabelo ainda tá secando, não repara. Eu lavei ele, mas ainda ele tá secando. De cabelo molhado, não fica legal, né? Só quando ele tá seco. Olha, gente, que coisa linda! Eu vou tirar pra vocês verem. Me entregou, gente, muito rapidinho. Foi em dez dias já me entregou, tá? Falaram que a minha entregada é a vinte de janeiro e me entregou antes. Eu comprei, foi antes do Natal. Eu comprei, foi dia vinte e três, vinte e dois de dezembro. E chegou agora, no início agora de janeiro. Olha, gente, que lindo! Olha só, gente, que perfeição. Olha, parece ser um material bom, tá? E eu vou falando pra vocês mais ou menos. Claro que vocês não vão ficar tomando banho com ele, né, gente? Olha, ele é folheado. Olha que lindo, ó. Ele tem uma pedrinha... Deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Ó. Ele é uma pedrinha azul e de menina é rosa, tá? Aí ele é assim, com bonézinho. Ó, ele tem... Ai, eu não sei se tá focando. Aqui, ó, tá vendo? Um bonézinho aqui, ó. Tem um bonézinho, uma pedrinha azul. E eu peguei, gente, dois menininhos. Também tem de um só. Aí tem uma menina e um menino também. Quem tiver um filho só. Quem tiver um casal, vocês pegam a menina, um menino. Quem tiver menino, como eu peguei, dois menininhos. E quem tiver um, pega um só. Olha só. Isso não serve só pra mamãe, não. Pra quem é titia, vovó, tá? Eu achei lindo e vai ficar perfeito em mim. Olha só. Eu tô até vendo. E ele tem um coração aqui, ó. Eu achei legal que ele... Depois que eu fui ver que isso aqui, olha, que segura ele, é um coraçãozinho. Olha, que gracinha. Aí eu comprei. E quem não tem filho, também lá também tem, gente. Iniciais de letra do seu nome. Então, eu peguei também, olha, do meu nome, olha. Peguei, olha, o V. Olha, de Vívia. Olha que coisa linda. Aí ele é assim. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ele é assim. Ele tem um verniz branco. E aqui ele é todo douradinho. Olha que lindo, gente. Olha. E ele também tem um coraçãozinho aqui também. E vai ficar, olha, perfeito. Aqui também. Então, isso aqui foi as comprinhas que eu fiz. Que chegou. Que eu queria compartilhar e mostrar pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser, né? Comprar com esse vendedor. Achei muito seguro comprar com ele. Porque eu vi muitos comentários bons. Então, e ele entregou ela, né? Que é vendedora. E me entregou muito rapidinho. Tá bom? Então... Ah, e outra coisa aqui, olha. Mostra como você deve cuidar da sua... Da sua... Seu corlazinho, tá? Aqui vai mostrando pra vocês o cuidado dele. Então, gente. É isso aqui que eu queria mostrar com vocês. E decorrer aqui da minha rotina, eu vou mostrando pra vocês. Basicamente, eu já fiz tudo. A única coisa que eu vou fazer, eu vou limpar meu banheiro. Mas se é que meu filho tá tomando banho. Quando ele terminar, eu vou dar uma limpada no meu banheiro que tá precisando. E conforme for passando aqui o dia aqui, eu vou mostrando e compartilhando com vocês. Apesar que tem bastante coisinha pra fazer. Mas eu quero mostrar pra vocês. Tá fazendo tempero. Eu preciso fazer tempero durante a semana. Eu queria ir no mercado hoje. Vamos ver como vai ficar esse tempo, né? Hoje é sexta-feira. Capaz de meu marido largar hoje cedo. Então, dependendo, eu quero dar um pulinho lá. Aí, acontecendo, eu compartilho e mostrando pra vocês o que eu quero comprar. Pra minha nova rotina agora, né? Então, deixa eu ir lá, que eu tenho bastante coisinha pra fazer. Pra minha nova rotina agora, né? Pra minha nova rotina agora, né? Pra minha nova rotina agora, né? Pra minha boa rotina. Capaz de... Pra minha nova rotina agora, né? Pra minha rotina agora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que gracinha, como ficou o colarzinho. Olha que lindo que ficou. Já coloquei só uma dessa, gente. Comprei, gosto de estrear pra poder usar. Olha, ficou bem bonitinho. Todo mundo gostou. Gente, já fui na academia. Já fiz academia. Voltei. Tomei um banho e já fui correndo pra fazer uma janta. Não mostrei nada lá pra vocês. Foi meu primeiro dia. Fiquei com muita vergonha. Mas quando eu for perdendo um pouquinho da vergonha e conhecendo mais o ambiente, eu mostro um pouquinho lá os meus exercícios, o que eu faço lá. Bom, agora tô fazendo uma sopinha, como eu falei pra vocês. Já joguei já o macarrão. Olha aqui, ó. Hum, gente, tá uma delícia. Tá com cheiro muito bom. Já experimentei, hein? E agora só falta só cozinhar o... Como se fala? A carne, né? E o macarrão. Foi no mercado rapidinho. Comprei um ovo, porque a gente tá fazendo academia, tem que comer bastante ovo. Mas só que tá tudo caro, gente. Eu não comprei mais nada. Só comprei um ovo mesmo. Mas, se eu não me engano, eu não sei se é terça ou quarta. É dia de feira. No mercado, eu já escrevi a listinha que eu tô precisando de comprar algumas coisas aqui pra roubou aqui em casa, né? Preciso é... Colocar algumas coisas que tá faltando. E decorrendo aqui do vídeo, eu vou mostrando pra vocês. Fora isso, é tudo tranquilo. Meu quarto tá um pouquinho embagunçado. Vou mostrar pra vocês, porque eu já cheguei já colocando as coisas tudo jogado. Aqui, olha. É a roupa da academia que eu fui. Ó. Short, a calça, né? E a... E a blusa. Ó. Minha cama, olha. Tá toda... Tá... Como se fala? Tá... É... Desforrada. Mas eu vou... Não vou forrar, porque a gente vai dormir daqui a pouquinho. Entendeu? Mas, fora isso, tá tranquilo. A chuva deu uma trégora, como eu falei pra vocês, mas tá chovendo ainda. Mas olha o barulhinho. Tá ainda chovendo bastante, tá? Minha planta cada vez mais linda. Olha, gente. Tá verdinha. Ela tá cheia de brotinho. Ó. Isso aqui, olha. São tudo brotinho novo. E isso aqui, olha. Tudo brotinho que vai nascer. Essa daqui, olha. Também, olha. Tudo brotinho novo. E algumas que já vai... Que já nasceu. Tá pequenininha aqui. Vou jogar uma água nelas, que eu não joguei hoje, porque eu tô jogando só três vezes na semana, porque como tá um tempo úmido, né? Então, não tem necessidade de ficar molhando muito, senão elas morrem, né? Então, deixa eu terminar de fazer aqui. E daqui a pouquinho eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Voltei aqui já um outro dia. Como vocês viram aí, fui no mercado, comprei algumas coisas básicas que estavam faltando aqui em casa, mas eu não comprei tudo, porque as coisas, gente, estavam muito caras lá no mercadão. Então, faz o quê, né? Comprei mais o necessário mesmo pra dentro de casa, tá? Comprei aquelas bananas ali, como vocês viram, olha como tá bonita, gente. Olha a banana. Comprei banana e comprei manga também. Comprei, gente, o pão. Comprei pão. Vou virar a câmera que é melhor pra poder mostrar pra vocês. Comprei ovo, comprei pão, comprei o face, pra me iniciar, né, as coisas aqui em casa. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês melhor. Ó, comprei, gente, esse pano aqui de chão, porque é uma coisa que a gente precisa muito. Então, eu comprei esse pano aqui de chão. Comprei, gente, alho pra fazer temperinho, que eu falei pra vocês que eu quero fazer tempero, aí eu comprei mais. Olha, comprei, olha, olha como tá grande o dente do alho. Aí, comprei alho, comprei pão pra gente tomar café, comprei alface, vou lavar e vou deixar cortadinho pra ele poder comer. Comprei dois pacotes de biscoito, comprei banana, ó, a banana tá bem, eu comprei, assim, um pouquinho madura e um pouquinho enverdeada. Então, assim, olha, a banana, comprei manga também, tá? E comprei também ovo, ó, e comprei ovo também, comprei mais uma cartela de ovo. Eu tinha comprado ontem, comprei mais uma. Então, isso foi as comprinhas de hoje. Então, gente, isso foi as comprinhas que eu comprei basicamente aqui pra casa. Parou um pouquinho de chover, mas o tempo tá bem fechado, mas ela tá indo e voltando a chuva, tá? Eu vou despedir aqui de vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno dia da minha rotina, do meu dia, tá bom? Eu, comente aí bastante, que eu tô adorando os comentários de vocês, tá? E agora, eu vou despedir aqui de vocês, e um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!